A influência das origens ritualísticas do teatro no trabalho da tribo de atuadores Oinóis Aqui Travêes. A preocupação desse teatro ritual vem desde o início do Oinóis. Quando a gente começa a pesquisa raízes do teatro, logo em seguida a gente vai denominar essa experiência como teatro de vivência, onde o espectador está integrado à cena, ele não é apenas um espectador passivo. Não perca em Documenta Rio Grande, Raízes do Teatro, nesta quinta, oito da noite.